2008 está de volta! Isso porque Felipe Massa admitiu que está tentando ver caminhos legais para que o famigerado GP de Singapura daquele ano seja revisto. Isso porque, recentemente, Bernie Eccleston, que era o chefão da categoria, admitiu ao site F1 Insider que tanto ele como o presidente da FIA da época, Max Mosley, sabiam do Crashgate. Massa falou comigo com exclusividade e você também com exclusividade, ouve os principais momentos do papo. Na volta eu vou conversar com Felipe Mota, jornalista que acompanhou tudo muito de perto naqueles anos de 2008 e 2009. Então, se eu fosse você, não perdia este momento. Vamos lá, bora! Primeiro que é muito triste, a gente descobrir que uma corrida foi roubada, isso foi claro, no ano seguinte isso aconteceu, isso foi claro. Aconteceram as punições, Briatore, Pat Simons e quanto ao resultado que aconteceu, uma coisa foi roubada, não aconteceu nada. Existia uma regra que dizia que talvez quando o campeonato era decidido, de um ano para o outro e o piloto recebesse o troféu de campeão, o resultado não poderia ser mudado, mas foi comprovado um roubo. Isso é algo que os advogados da Ferrari me falaram na época. A gente foi atrás, eu perguntei, a gente foi atrás com advogados e a resposta é que nada era possível fazer. Essa era a resposta, né? E aí eu, logicamente, acreditei nessa situação. E aí, depois de 15 anos, a gente ouve que o dono da categoria fala que soube em 2008, junto com o presidente da FIA, e não fizeram nada para não sujar o nome da Fórmula 1. É, porra, é muito triste, né? Porque você sabe que uma coisa foi roubada, essa coisa era para ser, o resultado dessa coisa era para ser cancelado, né? E eu teria um título, né? No final, quem mais saiu a perder no resultado de tudo fui eu. E aí a gente vê que o dono da categoria, junto com o presidente da FIA, que são os caras que decidiam, sabiam e não fizeram nada. E aí, 15 anos depois, vem isso. Existem muitas, é... logicamente, tenho... fui atrás, né? Para entender, e estamos indo atrás para entender. Nunca iria atrás de uma situação dessa pensando financeiramente, iria atrás pensando na... na justiça, né? Que a justiça, no final, a única coisa que aconteceu era o título, era o resultado daquela corrida. Não necessariamente tirar o título do Hamilton e dar para você. Pode ser? Você pode... Você aceitaria dividir esse título com o Hamilton? Eu aceitaria a justiça, cara. A justiça é correta. Eu acho que tudo na vida, se você foi punido por uma coisa que não é culpa sua, é culpa de um roubo, uma corrida roubada, a justiça tem que ser feita. Como vai ser feita, é a situação certa. Na verdade, a situação certa é cancelar a história daquela corrida. É a única justiça que faz um caso como esse. Dá ter a justiça certa. Entendeu? Essa é a justiça. Mas você se sentiria satisfeito em relação a isso, dividindo ou sendo o único campeão? Você se sentiria... Eu não sei se é possível eu dividir um título. Não sei, cara. Como é que... Se foi comprovado que aquela coisa foi roubada, aquela coisa tem que ser cancelada. Essa é a justiça, cara. Entendeu? Então, é muito difícil dizer, ah, tadinho. Não existe tadinho no mundo, cara. A situação é clara nesse sentido, entendeu? Então, a única coisa que seria o correto era a justiça ser feita. A gente viu situações acontecendo no esporte onde o Armstrong foi comprovado que ele estava dopado e ele perdeu todos os títulos, cara. Você tem falado com o pessoal da Ferrari, daquela época que trabalhou com você, nessa tentativa de fazer a justiça? Ainda não. Mas pretende reunir todo mundo, ou documentos possíveis, para justamente entender o melhor caminho para conseguir essa justiça. Nós que pretendem estudar a situação. Agora, o resultado, os estudos e o que diz relativo às leis, às regras, aí é o que a gente tem que ter uma ideia. Tá aí, você ouviu o Felipe Massa em uma entrevista exclusiva e bombástica ao Motorsport.gol. Felipe Mota está aqui ao meu lado, que acompanhou muito de perto toda aquela temporada de 2008, depois de 2009, que quando estourou a bomba do Crash Date, você ouviu o Felipe Massa, palavras toda hora falando roubado, literalmente, vendendo muito por justiça, toda hora também, e ressaltando que não vai entrar nessa para ganhar dinheiro, ele quer justiça. Felipe, você que esteve acompanhando o Nelsinho, pequeno, na época, o Felipe Massa, conhece, já entrevistou o Bernie Eccleston várias vezes também, sabe como ele é. Nesse apanhado geral, o que você percebeu quando você bateu o olho nessas declarações? Um abraço, Eric, um abraço a todo mundo que está acompanhando esse bate-papo. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, achei a entrevista com o Felipe Massa muito oportuna. Eu não vou entrar na avaliação do que o Massa disse, o título é roubado, papapá, papapá, porque, para mim, o cerne da questão é esse senso de justiça que ele busca. Eu até publiquei um vídeo nas minhas redes sociais falando sobre o episódio, eu acompanhei aquela temporada de perto, todas as corridas. Eu me lembro que ficou no ar, na hora, putz, estranho, hein? Mas é aquela coisa que ninguém queria acreditar e a coisa foi passando. Para quem acompanhava, isso não virou um assunto recorrente. Todo o almoço, e aquela batida de propósito e tal. E por isso, o que motivou a sua entrevista com o Felipe Massa, que é a entrevista do Bernie Eccleston ao F1 Insider, para mim, ali muda tudo. E ali eu entendo o Massa buscar o senso de justiça. Se eu até me dirijo ao fã que está com a gente, eu li redes sociais. E a maioria escreve, ah, vai mudar o quê? Ah, mas agora? Ah, mas, nossa, 15 anos depois, diga. Tudo bem, mas tem uma questão aí também. Muitos fãs do Hamilton batem no Massa para defender o... Acho que não é a questão. ...de título do Hamilton. O que muito acontece... Não, não, eu entendi. Acho que tem... Porque isso é interessante. Eu entendo o público do Hamilton, porque, para mim, o Bernie, ao fazer... E eu acho que é importante a gente relacionar, não sei se até no começo do vídeo você já o fez, que é a declaração do Bernie falando não considera o Hamilton o Hepto campeão, porque em 2008... E aí ele fala, porque nós sabíamos, nós queríamos preservar o esporte. Naquele momento, a regra, se você chegasse na premiação no fim do ano, desse o troféu ao campeão, não tinha contestação de resultado. Cara, isso é uma declaração de culpa. E, para mim, isso virou pior de tudo. É pior do que qualquer envolvimento dos membros da Renault que fizeram ao errado. Porque é quem controla o esporte. Alguém tentar levar vantagem é lamentável. O esporte é feito de gente que tenta levar vantagem. E é o esporte que tem que coibir pessoas que tentem levar vantagem. Então, ao fã do Hamilton, eu entendo a declaração do Bernie criticando. Se ele aceitou lá atrás, não vem agora falar que ele não é Hepto campeão. Ah, eu não acho que não. E eu não acho que... Sinceramente, para mim, o Hamilton nessa discussão está numa redoma de vidro e eu acho que nem o Massa se importa com isso. O Massa não quer tirar o título do Hamilton. Ele quer a sensação de justiça. Porque está muito claro que ele foi passado por trás, pelo sistema. Não estou nem falando pelos caras da Renault, que, claro, tem o envolvimento. Mas ficou... Não, o Alonso, o Albreatore. Essas ele já fez. Já deixou claro. Agora, esse é o esporte que ele se dedicou. Desde que minha vida aqui, o esporte sabia e não fez nada. Houve três corridas depois de Singapura. Três. Japão, China... Eu não me lembro a ordem. Talvez é o contrário. China, Japão e Brasil. Cara, tinha três corridas para alguém falar, peraí. O que a gente vai fazer? É que nem o que a gente debateu na corrida recente do Alonso. Ah, o Alonso vai ser punido. Mas, peraí, ele correu. Eu tritei cinco voltas. Por que não puniu ali na hora? Claro que eu estou falando de um negócio desse tamanho. Então, eu entendo o senso. Para você que fala, ah, mas agora, sim, agora. A entrevista do Bernie Eccleston, para mim, muda tudo. Confissão de culpa de quem controla o esporte. Que sabia, teve a possibilidade. Porque se ele fala assim, fiquei sabendo quando o Nelson Piquet jogou tudo no ventilador. É diferente. Aí o Massa fica, poxa vida, o que teria sido? Poxa vida, não sei o quê. Poxa, que sacanagem. Poxa, adotaram uma questão meio ilegal. Foram crápulas. Crápulas. Ele pode falar o que ele quiser. Quando o esporte define, o homem forte do esporte define, nós sabíamos. Nós sabíamos, então, porque nós falamos, pera um pouquinho, chama Ferrari, chama Massa, chama Hamilton, chama McLaren, chama esporte, chama Coates. Nós temos um problema. Entendeu? Talvez o ideal, no bom senso, seria dar o título aos dois. Hoje, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que essa história vai morrer. E acho que nem o Massa acredita que vai mudar. Eu acho que o Massa quer levar isso até as últimas consequências, nem que seja para que fique claro, tipo, ficou claro que basicamente, e eu acho o caso do Massa pior do que 2021, o que o Hamilton defende para ele em relação ao Maze, mas ele já declarou, depois de alguns episódios, está muito claro o que aconteceu, é, eu me sinto, né, episódios posteriores a decisão de Abu Dhabi 21, ele já usou a favor do discurso dele. É, são casos bem diferentes. Bem diferentes. Se a gente, eu vejo, por exemplo, do Sesc, Pelo amor de Deus, eu acho que assim, você pode falar que o Maze é pouco, mas assim, não há nenhum indício de que tenha sido feito propositalmente, ou uma trambicagem, exato. Uma trambicagem. É uma decisão de escolha, um erro de escolha, de decisão. E, por exemplo, você pode até colocar no mesmo patamar, na mesma partilheira, a mangueira da Ferrari que ficou presa, são coisas do esporte. Exato. E o futebol que o juiz erra de uma maneira bizonha e diferente do em cara que entra para o contrário. Exato, porque assim, porque o jogo mudou, porque por muito tempo, quem minimizava a insatisfação do Massa, dizia assim, não é mais, espera aí, a Renault fez a estratégia que fez, todo mundo foi ao boxe e só a Ferrari fez besteira. Verdade, verdade. E o Massa batia tudo bem, mas aquilo não deveria acontecer, e é verdade, também. Agora, os caras sabem que houve um episódio que mudou o resultado da prova, que interferiu na disputa entre os ponteiros, e eles souberam ali. Podiam falar pra vocês, vem cá, o cara vai precisar resolver isso agora, vamos por agora. E aí, não teria discussão, aí o Hamilton poderia ter ganhado, o Massa poderia ter ganhado, e ficou claro na hora, decidiu na hora, e deram a mão, segue o jogo e vamos. Agora, voltando ao racismo que a gente estava tendo, eu não acredito que vai mudar, e não acho que o Massa imagine que vai mudar. O que eu acho que o Massa talvez faça, agora talvez, ele pode não fazer, é levar até o final, pra nem que seja receber a cartinha do Papai Noel, você tem razão, não dá pra mudar, prescreveu, tá fora do prazo, nossas sinceras desculpas, e pra ele, isso vai ter valor. Porque essa discussão, quando o público escreve nas redes sociais, porque, ah, agora passou, o, ah, porque não sei o que, ah, acho que agora também não, a gente tá falando de fora, é o famoso, como que é, pimenta no dos outros é refresco, o que o Bernie fez foi isso, não, não, vamos proteger esse porte, pimenta no do Massa, bota lá que é refresco, e o que a gente, que acabou ficando pior, é só, é exato, seria ele em segundo lugar a Ferrari, mas a Ferrari foi campeã em outros momentos, se pro Massa redefiniu a carreira do cara, porque mesmo que ele fosse campeão e passasse todo o período de baixa que ele teve depois, a percepção seria outra, não, e do público mesmo, nossa, ele teve uma queda rápida, abrupta, ah, o acidente, qualquer coisa e tudo mais, mas o cara foi campeão, e hoje a gente sabe o que o Hamilton virou, ele ganhou, teria ganhado, e repito, a gente não sabe se ele teria ganhado, eu não vou entrar, eu não acho que essa é a discussão do, mas existe, a discussão, ela é muito prática pra mim, a discussão é, é a busca por justiça, é a busca do cara, eu fui passado pra trás e todo mundo sabia, esse é o tipo de coisa que a gente como cidadão, em qualquer contexto nosso de vida, a gente tem que buscar os nossos direitos, em relação ao plano de saúde, a um seguro de carro, a escola dos nossos filhos, cara, é, ao, ao trabalho, quando a gente é submetido a condições irregulares, então eu entendo, eu entendo, eu acho que muita gente, quando eu vi nas redes sociais, imaginou que o Massa, do nada, acordou num dia, falou assim, amor, vamos botar a Fórmula 1 no, cansei dessa história, não foi isso, teve uma entrevista que eu fico imaginando o cara ali, se coloca no lugar do cara, pô, Bernie sabe, eu não sei se o Massa já imaginava, eu não acho que esse tipo de conversa teve, porque ele nunca falou, ah, ele sempre falou, ah, porque o Jean Todd já imaginava na época, porque não sei quem já imaginava, o Bernie nunca viu o Massa falar, eu acho que foi realmente algo tratado como muita novidade, e o Bernie com a relação que tinha com o Nelson, deve ter tentado de todas as formas demover o Nelson de levar adiante a história no ano seguinte e tudo mais, eu acho uma grande tristeza o que essa história vira, isso soa como novidade, porque aqui no Montesport.com mesmo, ah, e naquelas entrevistas que você, inclusive, fez com o Massa, ele sempre me parecia bem conformado com a situação, eu também acho, né, eu falei assim, ah, na época que eu tentei, a Fórmula inventou, não deu, tá tudo certo, só vou levar a vida pra frente, também acho, e há uma mudança de comportamento justamente após a declaração do Bernie Epperson. Eu também acho, eu acho que sempre ficou uma coisa incomodada com a Renault, as trocas de farpa que ele tinha com o Nelsinho, algumas passadas de recibo que ele tinha pro Alonso, do tipo, essa história do Alonso não saber, então acho que ficou, sabe, no discurso, tipo assim, ah, vou sempre aproveitar essa situação pra dar uma pisada, né, como algo baixa que foi feita, mas em relação à questão esportiva, ao resultado esportivo, sem contestação, só uma lamentação por tudo. Isso muda, gente, isso é muito, o que o Bernie falou, pra quem não leu, pra quem não viu, vai atrás, é muito problemático, gente, porque ele tá falando que eles sabiam na hora, e que eles esperaram virar o taxímetro 2008 pra 9, porque daí o esporte seria preservado.